A Prefeitura de Vila Velha tem feito cada vez mais pela cidade, tem feito mais pela saúde. Está entregando novas unidades de saúde, como a de Vila Batista, com diversos serviços, inclusive odontológico e capacidade para atender 100 mil pessoas por ano. Tem feito mais pela educação. Entregou três escolas, entre elas a de ensino fundamental em Barra Mares, com capacidade para 400 alunos, além de outras 11 unidades de educação infantil e fundamental em construção. Tem feito mais pela infraestrutura. Realizou obras de drenagem e pavimentação asfáltica em todas as regiões da cidade. Por isso, seu IPTU é tão importante. Mais do que nunca, Vila Velha precisa da sua contribuição para se tornar uma cidade melhor para todos. Prefeitura de Vila Velha.